Música E ae gente, tudo bem? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal aqui Hoje eu vou estar ensinando vocês a como baixar e instalar O jogo Finjake Adventure Um jogo muito legal pessoal Vocês vão gostar muito deste jogo E é leve pra baixar Tá pesando 3,83 Vocês baixem via Tote Vou deixar aqui na descrição Vocês abrem a pasta Se você tiver Windows 10, abre com o demo tools Ou 8.1 ou 10 Abre com Windows Explorer Vem no setup, botou direito Vai ficar como administrador Sim Sim Ok Apertei Moods Ok diretório, você vai instalar o jogo Vou mudar aqui Vamos descer Dê-me instalado Dê um OK Dê um OK Dê um OK Desmarque esta caixinha Dê um Next Install Eu vou dar um pause aqui pessoal Eu vou dar um pause aqui pessoal Quando está Instalando aqui Vou dar um pause No instante eu volto Aí pessoal, já votei O jogo já está instalado Agora pessoal Vocês vão ter que marcar todas estas caixinhas Para garantir que vocês não tenham instalado aqui ó O JackX O B-Dist Eu já tenho instalado, então eu desmarquei Mas é bom vocês marcar estas três opções Porque se tiver desatualizadas Eu vou ver se o jogo não funciona Ou se você não tiver Marca tudo Mas eu já tenho Desmarquei Aí dou um finish O jogo está instalado Já criou um desktop Vou ter que vir no crack Marca esses três arquivos Dá o botão direito Copiar Aí você vem no desktop aqui Cola Vem assistir API Underline Propriedades Vem se esta marquinha está desmarcada É marcada Se tiver marcada Você desmarca E dá um aplicar E um ok E dá dois cliques aqui Para abrir Para deixar o jogo português Desce, desce, desce aqui Tá em inglês Você bota Brasilian Se você quiser botar seu nome Você bota Fecha Aperta aqui no x E vai pedir para salvar Você salva Copia tudo de novo Recorta Para não ficar No desktop Vem no atalho do jogo Abrir o local do arquivo E cola aqui dentro Colar e substituir Continuar Fecha aqui Vem no atalho do jogo Botão direito Propriedades Compatibilidade Executar esse programa Como administrador Aperta aqui Tudo bem Alterar configurações Marca aqui Tudo bem Executar esse programa Como administrador Aplica Ok Pessoal Seu jogo já está pronto Português Tudo normal Rodando aí Se não rodar Deixa nos comentários Que eu vou estar Tentando resolver Para vocês Pessoal E se dei para o vídeo De hoje Se vocês não gostaram Se vocês gostaram Dá um like Compartir esse vídeo Pessoal As missões favoritas Então se vocês não gostaram Dá um dislike E é nóis Até a próxima Tchau Até a próxima Fui